30 fingers, vamos chamá-lo, vamos chamá-lo 30 fingers, 30 fingers, 30 fingers Mais alto, 30 fingers, 30 fingers 30 fingers, 40 fingers, de 60 fingers, de 60 fingers, de 81 fingers, hop, Clemé,por Nana & Eu não me perdi Todo o papo que eu tenho acabou É você Isso são as imagens Vem me acompanhar Por favor mais amei Eu só quero você Se você quiser me deixar louco Se eu morrer minha família vai se roubar Guarapinho corombado Guarapinho corombado Nos autotansou Guarapinho corombado Guarapinho corombado Quero fazer mais uma fiesta Guarapinho corombado Guarapinho corombado Guarapinho corombado Obrigado Simona Guarapinho corombado Até a próxima Agora está indo aí Mais boas Simona Saia de namorando Guarapinho Guarapinho corombado Saia Saia da julia Marcos Dear Itseja É eu juihanna Cham弟 Se a gente, porra e, porra, 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 porra e polantes Todo mundo vai zoar e vai girar Um, dois, três, quero ouvir Mata-se O que vai? Tá bonito o cara, senhor Mas não sei Ou não falei Tudo que eu faço pra dita é barato Nunca faço nada sempre Sabes quanto eu faço Bebe, eu chore Bebe, eu chore A rádio verde Bebe, eu chore Bebe, eu chore Bebe, eu chore Que eu fiz de maior barulho Muito obrigado e a vez é um brecha Que essa pra cantar comigo assim, vai Um, dois, três, que Hoje eu senti Que eu já contigo tava tudo bem Que eu já contigo Daquilo que eu morro Bebe, eu Amor, me Não precisa desfechar Não, vou falar tudo Se esconder em nada Tudo começou Naquela vez em casa dela O que vai? Chamou-me para Fugirar Quem me ajuda? E aí quando? Cheguei Me pôs na paz Bebe, começou a me brinchar Dizem que pôs no fai e chapa Abriu, abriu, abriu A camisa Que eu sinto das minhas caçadas Vejo o que acontecer aqui Por aqui, caçou por aqui Não precisa A tua paranoia Oh, baby Ainda vem Que pôs no fai e chapa Quase Eu lhe abriu Não precisa Se esconder o que pensei Você Sobe Baby É Você No Não Não Chanta Chanta Não Chanta Não Chanta Onde vamos é assim, onde vamos é assim Nem parece como a minha casa, a gente só se vê e se passa Eu não fiquero morar, esse orgulho vai Faltar ali, já me vi por morrer Que eu pedi desculpa, que eu fico até motivo Quero ver a tua vida, vem calma por mim Me dá um abraço, sorria um pouco pra mim Assim, salvo, morro, checava, baby Me dá um abraço, sorria um pouco pra mim Assim, salvo, morro Agora, se a posse, se a posse Soria um pouco pra mim Assim, salvo, morro, checava, baby Me dá um abraço, sorria um pouco pra mim Assim, salvo, morro, checava, baby Não, eu já me vi por morrer Mestá oração, sorria um pouco pra mim Ou, dorana não, darana no, darana 1967, salvo, morro, quecava, baby Amor é só e ah Estamos juntos nessas Amor é só e ah 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 Já acabamos Agora tem tempo que eu vou te atingir Agora tem tempo que eu vou te atingir Faltar anos e vamos Vamos Amor é só e ah Amor é só e ah Amor é só e ah Oh baby Oh oh Aí, aí, eu não vejo mais aqui Eu quero espalhar aqui Conseguiste bem me ouvir Conseguiste me ouvir também Minha mamãe, como meu papá Ajuê, mostro você é mau Se você não gosta mais de mim Vai me deixar, hoje é paz Se você não me quer Vai me deixar, hoje é paz Eu já estou cansada dos teus abusos Aqui em casa, volta de meus feitos Estou em casa, volta de meus feitos Estou em casa, volta de meus feitos Estou em casa, volta de meus feitos Quero ouvir o coro, vai me fazer Oh, 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 oh Oh, yeah Yeah What was it? I'm one Oh, baby Yeah Hey Oh I I don't know if I'm not here I'm gonna give you a shot E as mãos assim Todo mundo, ya I don't know if I'm not here I'm gonna give you a shot Oh Yes Oh 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 Vamos lá, vamos lá Obrigado! 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 Nós partimos da metade Rosita Oh, oh, oh Olha assim, vem! Rosita Rosita Oh, baby Oh, oh Rosita Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Obrigado! Estamos juntos até a próxima! Beijo e abraço! Oh, yeah! Encorro! Direto! Já foi! Matou! Mais! Mais!